Já faz um tempo que eu queria te escrever um som Passado, passado, achou que eu mesma esqueci o tom Mas sinto que eu te devo sempre a uma explicação Parece inaceitável a minha decisão Eu sei Da primeira vez quem sugeriu eu sei, eu sei Também fui eu Da segunda quem fingiu que não estava ali Também fui eu Mas em qualquer história é nossa obrigação Saber seguir em frente, seja lá qual direção Eu sei Tanta firmidade assim eu sei que isso não pode ser bom Mas se encontrar um erro pesado que eu não acho bom Eu fico esperando no dia que você me aceite como amiga Ainda vou te conhecer, eu sei Eu sei E te peço Me perdoa Me desculpa que eu não fui sua namorada Pois fiquei atordoada Falta a Falta o ar Falta o ar Me despeço Dessa história E concluo A gente segue a direção Que o nosso próprio coração manda E foi pra lá E foi pra lá E foi pra lá E foi pra lá